Boa noite a todos. Espero que estejam todos bem e com saúde. Estamos com um fórum de cinco diretores, portanto aptos a deliberar. Declaro aberta a 13ª Reunião Pública Extraordinária da Diretoria da ANEL de 2020. Sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos na noite de hoje. Solicito ao secretário-geral que chame o único processo da ordem do dia para julgamento. Olá, boa noite a todos. O item 1 é o processo 48500-006035-2020-08. Implementação da medida provisória nº 1010-2020, que isenta do pagamento da fatura aos consumidores dos municípios do Amapá, abrangidos pelo Estádio de Calamidade Púlio. Diretor-relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Muito obrigado, senhor secretário. Boa noite, senhores diretores, senhora diretora e a todos que nos acompanham nesta 13ª Reunião Pública Extraordinária da Diretoria da ANEL. Em 6 de novembro de 2020, o Decreto Estadual 3.851 do Estado do Amapá decretou a situação anormal, caracterizada como situação de emergência, nos municípios amapaenses, afetados pela interrupção no fornecimento de energia elétrica, classificado como natural desastre relacionados à tempestade, com intensa atividade elétrica no interior das nuvens, com o grande desenvolvimento vertical, fecha aspas, afetando 13 dos 16 municípios do Amapá e não afetando, portanto, a região do Oiapoc, Laranjal do Jari e Vitória do Jari. Em 10 de novembro de 2020, por meio do ofício 347, a Companhia de Eletricidade do Amapá informou à ANEL que, como a interrupção no fornecimento de energia elétrica no Estado afetou cerca de 85% da população do Estado, verificou-se queda acentuada no seu faturamento e arrecadação, e que terá, portanto, dificuldades de honrar seus compromissos financeiros, tanto os relativos às obrigações setoriais, quanto com relação a outras despesas, com forte probabilidade de repercussão negativa na qualidade do serviço oferecido. Em 21 de novembro de 2020, o Decreto Estadual 3.951 do Estado do Amapá decretou a situação anormal, caracterizada como o estado de calamidade pública nas áreas do território do Estado do Amapá, afetadas pela interrupção de energia elétrica, caracterizando desastre relacionado à tempestade com intensa atividade elétrica no interior das nuvens, com grande desenvolvimento vertical. Em 21 de novembro de 2020, a portaria 2.938 do Ministério do Desenvolvimento Regional reconheceu o estado de calamidade pública na área do território do Estado do Amapá, conforme decreto estadual 3.951. Em 25 de novembro de 2020, o Presidente da República publicou a medida provisória 1.010, nesta data, isentando os consumidores dos municípios do Estado do Amapá abrangidos pelo estado de calamidade pública do pagamento da fatura de energia elétrica referente aos últimos 30 dias, alterando, portanto, a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002. A MP nº 10.010, de 2020, também estabeleceu que a ANEEL deverá homologar o valor a ser repassado à CEIA correspondente ao montante isento de pagamento de que trata o artigo 1º. Também, em 25 de novembro de 2020, o Presidente da República publicou a medida provisória 1.011, nesta mesma data, atribuindo o crédito extraordinário em favor do Ministério de Minas e Energia no valor de R$ 80 milhões, de modo a viabilizar a transferência de recursos da União para a Conta de Desenvolvimento Energético CDE, de forma a custear a isenção prevista na medida provisória 1.010. Em 27 de novembro de 2020, por meio do ofício 396, a CEIA solicitou repasse antecipado no valor de R$ 20 milhões referente à medida provisória, argumentando que se encontra em grave situação financeira, agravada pelo fato de que o anúncio da edição da medida provisória nos meios de comunicação e redes sociais teria induzido o consumidor de energia elétrica a não pagar a sua fatura, reduzindo ainda mais a sua arrecadação. A CEIA solicitou ainda a transferência de aproximadamente R$ 8,9 milhões para as centrais elétricas do Norte do Brasil, Eletronorte, alegando necessidade de manter suas obrigações correntes adimplidas. Em 30 de novembro de 2020, por meio do ofício 306, a ANEEL solicitou esclarecimentos ao MME sobre a abrangência da medida provisória 1.010 em relação aos municípios do Amapá. Em 1 de novembro, desculpe, de dezembro de 2020, por meio do ofício 407, o MME informou que a medida provisória 1.010 alcança apenas os municípios que tiveram o fornecimento de energia elétrica interrompido. Em 1 de dezembro de 2020, a ANEEL emitiu o ofício 310, ofício emitido pelo diretor-geral da agência, encaminhando à CEIA esclarecimentos e solicitando informações relacionadas ao cumprimento da medida provisória 1.010. Em 2 de dezembro de 2020, o processo foi a mim distribuído, conforme sessão de sorteio público extraordinário. Em 3 de dezembro de 2020, mediante correspondência eletrônica e por meio do ofício 416, a CEIA encaminhou as informações solicitadas. Em 4 de dezembro de 2020, foi emitida a nota técnica 65, nota técnica conjunta da SGT, SFE e SRD, recomendando a esta diretoria a homologação dos valores apresentados a serem repassados à conta de desenvolvimento energético para a CEIA pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Senhores diretores, este é o voto. Desculpe, relatório, desculpe. Obrigado, diretor-geral. Vamos passar a palavra aqui para a procuradoria da agência. Senhor diretor-geral, senhor diretor-relator, demais diretores, secretário-geral, esse é um ato extremamente importante da Agência Nacional de Energia Elétrica de implementar uma política formulada em caráter emergencial e com muito acerto pela Presidência da República em articulação com o Ministério de Minas e Energia para fazer frente à crise vivenciada no Amapá. Aqui eu queria chamar a atenção, senhor diretor-geral, e a primeira oportunidade que eu tenho de falar sobre o tema, sobre a ação judicial que tramita no estado do Amapá e que, de forma assodada, terminou por afastar por 24 horas os diretores dessa casa. Caso essa decisão não tivesse sido revertida, esse cenário só estaria sendo agravado. Então, gostaria de prestar minhas homenagens a toda a diretoria dessa casa, por toda a responsabilidade na condução do setor elétrico ao lado do Ministério de Minas e Energia num momento tão difícil e desafiador como um apagão no contexto de uma pandemia. Não fosse a operacionalização efetiva e rápida que o diretor Sandoval está trazendo aqui. O consumidor do Amapá estaria sendo mais prejudicado. Então, a Procuradoria, fazendo coro à política, muito claramente prevista na medida provisória editada pelo Presidente da República, não tem como não ser favorável à proposição hora trazida. Muito obrigado, doutor Luiz Eduardo, pela contribuição e também pela solidariedade a este colegiado frente à decisão que foi tomada, de forma como bendita, a sua dada, decisão também que eu complementaria teratológica e que foi rapidamente revertida pelo TRF aqui em Brasília. Bem, o presente processo trata da implementação da medida provisória 1010 de 2020, que é isenta do pagamento da fatura de energia elétrica aos consumidores dos municípios do estado do Amapá, abrangidos pelo estado de calamidade pública. Ao avaliar os autos do processo, encaminhe o decisão no sentido de, primeiro, homologar o valor de R$ 51.307.877,13, a serem repassados da conta de desenvolvimento energético à Companhia de Eletricidade do Amapá pela Câmara de Comercialização de Energia, e, dois, determinar que a superintendência de fiscalização dos serviços de eletricidade, SFE, realize a fiscalização da isenção realizada pela CEIA e informe à CCE eventuais diferenças apuradas pela realização de compensação com os valores de subvenção recebidos pela distribuidora. Senhores diretores, a CEIA é prestadora do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, atende 16 municípios em sua área de concessão, com cerca de 207 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de R$ 552 milhões. Mensalmente, a CEIA recebe da CDE cerca de R$ 578 mil para o custeio de subsídios tarifários, sendo R$ 95 mil aproximadamente associados a descontos tarifários das classes rural e de água e esgoto e saneamento, conforme resolução homologatória de 2.813 de 2020, e aproximadamente R$ 481 mil para o custeio da Tarifa Social de Energia Elétrica, conforme despacho 3.360 de 2020. Diante da situação declarada como estado de calamidade pública vivenciada no estado do Amapá, devido à interrupção no fornecimento de energia elétrica para 13 dos 16 municípios, o presidente da República editou a medida provisória 1.010 de 2020, estabelecendo as condições para a isenção do pagamento da fatura de energia elétrica dos consumidores afetados. Vejamos, artigo 1º, ficam isentos do programa da fatura de energia elétrica referente aos 30 dias anteriores à data da publicação dessa medida provisória, os consumidores dos municípios do estado do Amapá, abrangidos pelo estado de calamidade pública reconhecido pelas autoridades competentes nos termos da lei. O disposto no caput não se aplica a débitos pretéritos, parcelamentos ou outras cobranças incluídas nas faturas elegíveis, quando não relacionadas à cobrança pelo consumo registrado no mês de competência. A isenção de que trata o caput fica limitado ao montante de recursos autorizados. Artigo 2º, a Companhia de Eletricidade do Amapá receberá da conta de desenvolvimento energético o montante equivalente ao valor da isenção de que trata o artigo 1º. Parágrafo único, a Agência Nacional de Energia Elétrica homologará o valor a ser repassado à Companhia de Eletricidade do Amapá correspondente ao montante de que trata o caput. Os demais itens da medida provisória, peço licença para não fazer a leitura e passo já ao parágrafo 20 do voto. Adicionalmente, a medida provisória 1.010, de 20, estabeleceu em seu artigo 2º o direito da CEA receber da CDE o montante equivalente ao valor da isenção da fatura de energia elétrica, bem como a obrigação da ANEL em homologar o valor a ser repassado à distribuidora. Assim, a publicação da medida provisória com produção de efeitos imediatos foi encaminhado ao ofício 310, já citado na fase de relatório, para a CEA com esclarecimentos relativos ao cumprimento da medida provisória. Com base nessas diretrizes, também foi solicitado uma série de informações relativas a todas as unidades consumidoras enquadradas na medida provisória. Importante destacar que o período contribuído pela isenção da medida provisória de 2020 limita-se às faturas emitidas no período de 26 de outubro a 24 de 11 de 2020. E refere-se a todos os itens relacionados ao faturamento objeto da isenção, incluindo os tributos incidentes ICMS, Piscofins e COZIP, não fazendo parte débitos passados, parcelamentos ou outras cobranças. Também deve-se observar que a isenção é limitada aos municípios que sofreram interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica. E também é restrita apenas aos consumidores do grupo A e B desses municípios, não se aplicando a outros usuários, como, por exemplo, geradores. No caso das faturas isentas, já terem sido eventualmente pagas, a CEA deve gerar um crédito em favor do consumidor, que será acreditado nas faturas seguintes. E, para os casos das faturas que se enquadram na isenção e que não foram pagas, a CEA deve considerá-las quitadas. A CEA deverá tomar todas as medidas de forma a dar ampla divulgação dos efeitos da medida provisória e dessa decisão, no sentido de dar conhecimento à população do Estado do direito que lhes é conferido pelos atos do governo federal, destacando também nas faturas de energia elétrica seguintes o referido benefício, nos casos em que as faturas isentas tenham sido pagas pelo consumidor. Importante destacar aqui, senhores diretores, da necessidade da comunicação para que não restem dúvidas que essa isenção tem origem em ato do governo federal, especificamente a medida provisória 1010. A tabela 1 resume as informações encaminhadas pela CEA referentes à isenção promovida pela medida provisória nas faturas emitidas no período de 26 de outubro a 24 de outubro de 2011 para os consumidores dos grupos A e B. Os valores informados pela CEA nos 13 municípios abrangidos pelo estado de calamidade pública, conforme tabela 1, resultam no montante aproximado de R$ 55 milhões e contemplam os componentes relativos ao faturamento objeto da isenção, como já dito, incluindo todos os tributos incidentes, ICMS, PIS, COFINS e a contribuição para o serviço de iluminação pública. Conforme informações enviadas pela CEA, não foram enquadrados como abrangidos pelo estado de calamidade pública os municípios de Oiapoque, Laranjal do Jari e Vitória do Jari, que estavam citados expressamente no decreto estadual 3.851 do estado do Amapá, como não afetados pela interrupção no fornecimento de energia elétrica. Observa-se na tabela 1 que a diferença entre o valor total das faturas e o valor a ser reembolsado pela CDE de aproximadamente R$ 4.300.000,00, se refere aos itens débitos pretéritos, parcelamentos e outras cobranças, que, como já dito, não fazem parte da isenção pretendida pelo ato do governo federal, especificamente do presidente da República. Conforme a avaliação preliminar, verificou-se ainda que as informações encaminhadas pela CEA relacionam uma única fatura por unidade consumidora e que o montante informado para as faturas emitidas, de R$ 55 milhões aproximados, considerando a inclusão dos tributos, é compatível com as informações de mercado recebidas mensalmente pela ANEEL por meio do sistema de acompanhamento de informações de mercado para a regulação econômica. Destaco que o valor informado para o reembolso da CDE de R$ 50 milhões e R$ 51 milhões aproximados é inferior ao limite de R$ 80 milhões, estabelecido na medida provisória. Portanto, não vemos necessidade de limitar a isenção individual a cada uma das unidades consumidoras. Dito de outra forma, a provisão financeira do governo federal, por meio da medida provisória 1010, é suficiente para a isenção de todos os consumidores do estado do Amapá nos municípios relacionados e no período citado. Isto o posto faz-se importante reforçar, conforme esclarecimentos dados à CEIA, que as informações prestadas pela distribuidora serão utilizadas na homologação pela ANEEL, do valor que será repassado sem prejuízo de correções decorrentes de diferenças apuradas pela fiscalização em relação ao valor da CDE homologado. Essa orientação dada à CEIA está alinhada com tratamento análogo ao do artigo 3º, parágrafo 4º da Resolução Normativa 472, que trata da fiscalização da homologação da diferença mensal de receita, DMR, apurada para o desconto da tarifa social de energia elétrica, que também é custeado pela CDE. Assim, o que se busca é que eventuais diferenças apuradas no processo de fiscalização da operacionalização da medida provisória serão informados pela ANEEL, o ACCE, que procederá o encontro de contas com os valores repassados mensalmente à CEIA para a cobertura dos descontos tarifários. Por fim, quanto à solicitação da CEIA sobre transferência de cerca de 8,9 milhões de reais para a Eletronorte, numa espécie de anuência à cessão de crédito e repasse direto pela CCE, avaliou não ser possível contemplar o presente pleito no âmbito da instrução desse processo, considerando que o assunto não foi objeto da medida provisória, que prevê expressamente o repasse exclusivo à CEIA dos valores da isenção das faturas de energia elétrica. Oportunamente, registre-se que o administrador público deve estrita observância ao princípio da legalidade, devendo, assim, agir estritamente nos termos do ato normativo com força de lei, no caso, a medida provisória 1010, de 2020. Ademais, frise-se que, contrariamente ao particular, que pode realizar todos os atos gerenciais não vedados pelo ordenamento jurídico, o princípio da legalidade sob a ótica administrativa é compreendido de maneira diversa, ao passo em que o administrador público somente pode agir nos estritos termos como expressamente previsto na legislação de regência, sendo vedado, ao caso concreto, a interpretação extensiva. Desta feita, impõe-se o indeferimento da pretensão deduzida pela CEA quanto à cessão de crédito e repasse de recursos diretamente pela CCE à Eletronorte, porquanto a medida provisória 1010 foi taxativa quanto ao repasse exclusivo de recursos pela CCE apenas e tão somente à CEA e não a terceiros eventualmente interessados. Conclusivamente, registre-se que o deferimento do pleito em voga, além de ultrapassar as competências regulatórias da ANEL, implicaria frontal violação ao basilar direito da legalidade, razão pelas quais tem de ser de pronto indeferido. Diante do exposto e do que consta do processo 48.500.0060.35 de 2020, voto por primeiro homologar o valor de R$ 51.307.877,13 a serem repassados da conta de desenvolvimento energético à Companhia de Eletricidade do Amapá pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. E dois, determinar que a superintendência de fiscalização dos serviços de eletricidade realize a fiscalização da isenção realizada pela CEA e informe a CCE eventuais diferenças apuradas para a realização da compensação com os valores de subvenção recebidos pela distribuidora. Este é o voto, senhores diretores. Em votação. Em votação. Eu acompanho o voto do relator. Também voto com o relator. Diretor Fraim está na sala. Senhores diretores, eu também voto com o relator. Eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu homologar o valor de R$ 51.307.877,13 a serem repassados da Conta de Desenvolvimento Energético à Companhia de Eletricidade do Amapá pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Lembrando que esse recurso é oriundo do Tesouro Nacional. Não irá onerar a Conta CDE. A Conta CDE é só o mecanismo de repasse. E também a diretoria da ANEL decidiu determinar que a Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade realize a fiscalização da isenção realizada pela CEA e informe a CCE eventuais diferenças apuradas para a realização de compensação com os valores de subvenção recebidos pela distribuidora. Bom, senhores diretores, esse é o único processo da pauta. Assim, agradeço a todos que nos acompanham e declaro encerrar a 13ª reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL de 2020, desejando uma boa noite a todos. Obrigado. 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 Obrigado.